Música Galera Rockbola, BB, Tavares, Lopes, Platão, Alexandre e Vaguinho 12 anos de jornal Extra, 1 mês de coluna Rockbola no Extra, e aí? Sucesso né, parabéns aí ao Extra, sucesso absoluto, 1 mês de Rockbola Vocês estão ficando malucos Não, 12 anos do Extra, 1 mês, 1 mês de Rockbola no Extra 12 anos? 12 anos Olha o malte 12 anos é puro malte Rapaz, 1 mês, já tem 1 mês já, Gilmar? Já tem 1 mês, graças a Deus a gente conseguiu completar 1 mês Não sei como, né? Eu não sei como É porque os nossos ouvintes são muito fiéis, sem processo Não tem processo nenhum ainda? Os nossos ouvintes são muito fiéis, cara Não são ouvintes, são leitores agora, seu idiota Ah, é verdade, são leitores, é verdade E são outros ouvintes, porque os nossos ouvintes não sabem ler É verdade Eu particularmente acho ler uma porcaria, né? Só o Extra que eu leio Boa tarde pessoal, abençoado pela chuva Estamos aqui, vamos trocar uma ideia Com essa galera que está revolucionando o rádio esportivo Levando humor, levando um comentário animado E fazendo a alegria de muita gente Eu vou chamar logo a presença deles aqui Porque eles são verdadeiros donos da festa Vem pra cá Alexandre Vem pra cá Lopes, Cavalhos Vem demonstro Vaguinho É isso aí galera Olha os populares aí Você imagina rapaz, isso deve estar tudo bom, imagina o cheiro que está ali É verdade O populares perde Mas depois... Aqui está muito melhor É bacana Somos a favor de mais espaço para as mulheres Somos a favor de isso aí Prova de mulheres, mais espaço Tem umas cozinhas enormes, bem lardas Fogão de oito, bom 17 é bom É isso aí É isso aí, vira, é a minha beleza Depois pega uma grita e não sabe porquê Tem idade pra pegar o rito lá Não, hein Olha lá Marino, marino o outro que foi Aí teve esse jogo, Botafogo e River Eu fui na casa da namorada assistir o jogo e tal, não sei o que Aí estou lá assistindo o jogo Botafogo bem, rapaz Meteu lá o 2 a 0, eu acho Negócio assim, ganhando, bem Botafogo, viu Campeão Carioca, viu Bem Aí daqui a pouco chega ela Eu estava na sala vendo outra com uma vela, né Chega ela Quanto é que está o Diogo? Está 2 a 0 É Volto o River Cada vez que a desgraçada saia da sala Ia lá no quarto Quanto é que estava jogando com outros caras? Se eu sou o Bruno, goleiro do Flamengo Eu estou em uma mãozada no meio dos costos Mas como eu não sou, né Eu deixei pra lá, passou o batido O que é que é a internauta? É Para que é saber, se o Neymar, o craque do Santos Se ele deveria ter sido convocado Qual a opinião de vocês? Tudo de patão? Tudo de patão? Ele tem que ser 7 anos Ele vai até ser convocado Por exército, com certeza Servir a pátria Parar com aquelas dancinhas Eu quero ver a caserna Ele fazendo aquelas dancinhas Olha o grafite ali, rapaz Olha o grafite! Deu sorte, hein? Vamos lá, hein, grafite Eu acho que a lista foi coerente E isso não significa que ela seja boa Você pensa, se ele leva, por exemplo, o Adriano e o Neymar E o Ganso Aí eles fazem um gol Querem dançar Quem bebe não pode dançar Tu imagina o Adriano Ele não ia conseguir dançar com os moleques Não aguenta! Você está enganado Quem bebe é que dança Cadê o cara aqui? Não aguenta! Não aguenta! Eu não ia beber! Ia cair no chão Não aguenta! Olha lá! Olha lá! Vai ouvir o bebê Você gosta de beber? Gosto! Dá para ver Então pode levar para casa Gosta de beber, pode levar Eu vou gravar, meu irmão Vou gravar, mas não quero fazer o quê, irmão? É isso aí É isso aí É isso aí É o outro errado É o outro errado Você te perguntar Olha o mal de filme É igual o tio Você vê Você vê Que ouvindo esse A gente entende a seleção brasileira, né? Vê que é O povo O povo É a voz do povo, né, cara? Deixa eu te falar O que ele falou Já foi mandado para os computadores do Aixem Já ser processado E depois vai passar aqui no canal Aqui tudo bonitinho, traduzido Olha aqui, Vaguinho Para vocês verem como é Esse mundo de meu Deus, né? Tanta gente espalhada pelo país, né? Alexandre Araújo Manda pela internet É eu mesmo É o homônimo, né? Olha, rapaz Gostaria de saber de vocês Como ficará a seleção sem habilidade E o faro do atacante Elton Seleção brasileira sem jogador do Vasco É que nem o Le Magrinho Com o peito pequeno Não tem graça Tem graça Vou torcer para Portugal Como você vai convocar a seleção Por exemplo, sem o Elton? Goodbye, Elton Era um cara que podia animar a concentração Tocando um piano Não sei o que sentiu Porque tem alguns jogadores do Flamengo Também que tocam o piano Foi na delegacia lá no tempo Agora desse Todo mundo toca piano Vocês são maravilhosos Obrigado Vocês são aquelas pessoas Que carregam o kit nas costas Não O que é isso? Olha só O namorado do kit É o Lopes Ele que carrega Eu não falei qual é o kit Vocês carregam o kit do amor A gente vai se juntar aqui E vai dançar o Can Can pra vocês Tá? Vamos lá, gente Vamos dançar o Can Can A gente combinou isso Não, não, não Faz isso ridículo Sério? Não vou fazer isso A gente não ia dançar Não vou fazer isso Não quero Só se for pelado Ah, então a gente vai se juntar Tchau, galera Beijo, beijo Beijo, gente Obrigado aí Tchau, galera Tchau, tchau